Oiê, tudo bem? Hoje eu quero te convidar para visitar comigo uma casa onde o projeto é todo ecológico e sustentável. Eu falei que minha casa é 100% ecológica e tudo aqui é pensado e construído assim. Você criou um paraíso, Paulo, paraíso. O seu banheiro também é transparente e a gente vai dizer, gente, olha esta casa. Quer contar com a história dessa pedra? Por favor, porque ele divide o que é a entrada social de uma área mais íntima que a gente vai ver aqui, que seria a sala quarto. Esse é o Lago Vitória. Nossa, gente, ele tem Vitória aqui. Não adianta a gente fazer um negócio que é bonito e depois não funciona, então existe tudo que tem um porquê. Hoje nós vamos conhecer a casa do arquiteto Paulo Trigo e a sua arquitetura. A arquitetura da felicidade. Eu estava muito curioso para conhecer essa casa porque, além de linda, um projeto incrível. Ele é todo sustentável, ecológico e uma coisa que eu amo. A arquitetura da felicidade. Hoje nós vamos conhecer a casa do arquiteto Paulo Trigo. Oiê, tudo bem, Paulo? Fala, Luffy. Tudo bom e você? Que bom te ver por aqui. Não é? E eu estou tão feliz, cara, porque na hora que você me falou que você faz a arquitetura da felicidade, que a sua casa é toda ecológica, sustentável, eu falei, oi? Eu preciso conhecer isso. Como é? Cara, tem muita coisa aqui para mostrar. E o mais legal, Luffy, é você ver e mostrar aí para todo mundo que acompanha seu canal, como isso é tangível. A felicidade é um negócio intangível. É um sentimento, é um estado de espírito. E aí, como é que a gente materializa isso para a arquitetura é o que eu vou mostrar para vocês hoje. A casa, ela é pequena na sua área construída e o terreno é bem grande. Então, eu tenho uma casa de 130 metros quadrados num terreno de 2 mil. E aí, eu queria ter uma sensação de amplitude e eu queria ter a parte da natureza dos jardins aqui dentro. Obviamente, você sabe muito bem disso, que a natureza nos faz transbordar de alegria, né? Então, quando eu projetei de dentro para fora, é no sentido de o que eu quero olhar quando eu estou aqui abrigado, que é uma casa pequena, vocês vão ver, mas que me desse essa sensação de bem-estar tão grande. Vamos rodar por essa casa, que eu quero já entender tudo. Vira essa câmera aí, por favor, e vai explicando para a gente no decorrer desse vídeo. Você também não está curiosa, gente? Pelo amor. Que isso! Isso daí é a maçaneta da sua porta! Olha aqui, Luffy! Gente, que coisa legal! E ela é grande, né? Olha lá fora! Olha o meu olho fazendo curva! Eu tenho 10 filhas, essa é uma delas. Ai, que legal! Vai lá fora, então. Gente, olha a porta da pessoa. Já saquei essa janelona de vidro aí do lado. Luz natural. Olha a visão de dentro. Gente! Paulo, quero morar aí! Ela é toda de vidro, luz natural. Realmente, você trouxe o verde para dentro de casa, Paulo! Que legal! Nossa, vai lá fora, então. Qual que é essa história? Deixa eu ver suas filhas. Essa porta, Luffy, esse puxador, né, que eu adoro, é um galho de pitangueira de uma árvore que eu plantei com o meu pai. E aí, essa pitangueira ficou embaixo de uma... de um pé de manga. E aí, ela secou esses galhos. E aí, eu aproveitei, né, eu falei que minha casa é 100% ecológica e tudo aqui é pensado e construído assim. Então, eu fiz os puxadores da porta com o galho da pitangueira que eu plantei com o meu pai. É bem especial. Eu queria só dizer uma coisa para você que está assistindo a gente agora, nesse momento. Se a gente começou assim pela porta de entrada, imagina o resto. Eu já estou emocionado aqui. Essa casa flutua. Luffy, tem a porta, mas eu vou convidar você para entrar na entrada oficial, cara. Tem um lance. Olha que demais. Tem dois cachorros na entrada, cuidando da casa já. Essa entrada... Que demais. Qual que é a ideia aqui, né? Eu tenho meus guardiões aqui. Então, a gente entra por um pergolado, né? Eu fiz aqui até legal mostrá-lo. Olha que bacana, ó. O que que é? Eu fiz isso aqui com trombos. Gente, que legal, Paulo! É tipo terapia, né? A ideia, Luffy... Inclusive, é bacana eu falar para você porque faz parte da questão da arquitetura da felicidade. Quando eu entro aqui na casa, a gente está com esse pergolado, com a Thumberge Amissorienses, que é a sapatinho judia. E qual que é a ideia, né? A gente vem aqui, aqui está na altura da minha cabeça, eu vou simular. A gente abaixa, e quando a gente abaixa, você está fazendo uma reverência. Então, eu abaixo, meio que pedindo licença, através das trepadeiras e da planta, para finalmente chegar aqui na casa, e aí a gente vê a porta que eu acabei de mostrar. Uau! Maravilhoso! Deixa eu ver um pouco mais do seu jardim antes de você entrar. Ó! Aqui eu tenho um pau brasil, tá? Minhas árvores são o meu xodó, né? Eu falei para você, então todas elas foram plantadas por mim. Essa daqui é uma farinha seca, que é o Gysia Neopoides, uma árvore linda, linda, linda. Maravilhosa. Gente, que entrada de casa. Gente, assim, você fazia uma reverência antes de entrar na sua casa, ficou marcado agora na minha mente. Isso pra mim é muito especial, Lúcia. Nossa, e ela é toda de vidro aí. Ela tá flutuando mesmo? O que que tem embaixo dela aí? Sim, sim. Poxa, ótima pergunta. Eu tenho aqui, como o meu terreno é um declive, você vai poder ver depois nas imagens externas, o terreno cai bastante, tem 8,5% de inclinação, e aí eu retirei a casa do solo. Isso é uma das soluções de sustentabilidade, pra não ter problema de umidade e também pra ter todas as instalações. Você vê aqui os canos de água de chuva, ali eu tenho minha rede de esgoto. Gente... Ela é toda elevada e facilita a manutenção e também circula ar por debaixo da casa. Então, é uma solução que eu adoro. Pausa pra essa pedra com limbo, porque eu preciso ver essa pedra com limbo. Desculpa. Olha isso. Eu ia ficar abraçado nela. Você quer que eu conte a história dessa pedra? Por favor, porque ela me chamou a atenção de querer ficar nela, assim, na frente dela um tempão. E é pra isso, sabia? Ahn. Essa pedra foi colocada aqui num ponto que chama ponto estrela, né? Então, eu chamo sempre uma amiga minha, que é a Paula Leite. Ela trabalha com geomancia de geobiologia. Todos os meus projetos eu convido nela pra fazer consultoria, e aqui na minha casa foi a primeira vez. Então, eu tenho uma triangulação, vou demonstrar depois, com três pedras, que elas estão estrategicamente posicionadas em lugares em que o solo emite vibrações. E a hora que eu toco na pedra, a gente dá a intenção das vibrações. Então, ela tá captando toda essa energia e radiando pra cima. E isso é um negócio físico, tá? Não é coisa de crendice, não. Entendi. Então, faz parte da arquitetura da felicidade dessa pedra. Por isso que ela chamou muito a minha atenção. Eu olhei, eu senti uma coisa. Falei, gente, eu não preciso falar dessa pedra. Que legal. Sentiu, né? Vamos entrar nessa casa agora, porque senão eu vou começar a gritar aqui, gente, de curiosidade. Um sininho na entrada! Toca o sininho! Já gostei dessa casa! Tem que ser ecológico, não pode gastar energia, né, Lúcio? Ah, então, esse é um ponto ecológico. Não tem campainha elétrica. É... Sabe a história? Você já ouviu aquela história de que o cara não queria ter campainha na casa dele pra que quando chegasse a visita ela ter que aplaudir? Oi, gente, eu já tô gostando muito de você, Paulo! Vamos! Mostra aí! Não é isso, não. Não é isso, não. Tem que aplaudir, não. Mas tem que bater palma, poxa. Ai, cara! Ah! Esse é meu aquarinho paludário, né? O que que é um paludário? Paludário é um aquário que ele tem... não é cheio até o final e ele tem um misto de animais e plantas. Então, eu tenho uns peixinhos ali e olha que legal, Lúcio. Essa jibóia sai do aquário e tá abraçando a casa inteira. Você tá brincando! Tô chocado! Mais um aquário todo transparente. Paulo! O aquário que faz a divisão da entrada pra sala? Exatamente. Então, ó, a gente chega na porta aqui... Minha casa é um loft, né, Lúcio? Acho que é legal falar isso. Então, é um ambiente só, vocês vão ver, tá? E aí eu subdividi ele com elementos importantes que pra mim são especiais. Eu sou muito apaixonado por aquário desde criança e aí você sacou, né? Ele divide o que é entrada social de uma área mais íntima que a gente vai ver aqui, que seria a sala quarto. Ah, é uma sala quarto! Meu Deus, eu quero morar aí! Que coisa maravilhosa isso! Olha que incrível! Eu tô notando uma coisa muito interessante. Você tem a cor natural da madeira e do tijolo, do verde, e o que vem de preto são os metais. Isso tá tão harmônico, tá tão chique isso. E esse armário de vó? Olha só! Armário de bisavó! Matou charada! Nossa, não, peraí! Você não vira a câmera pra lá ainda não, meu filho, que eu quero ver aqui tudo. Pode contar desse armário, da cama, da cabeceira da cama? Conta tudo! Esse armário é um guarda-roupa da minha bisavó, que assim que eu construí a casa, o projeto, se você reparar aqui na cama, né, eu tenho uma profundidade de 75 centímetros. Aqui poderia virar um guarda-roupa, né? E aí eu poderia reorganizar o layout. E aí um belo dia eu tava lá pensando, e eu te disse, né, a gente trabalha, e na verdade eu vivo, essa questão da arquitetura da felicidade, do desapego material. E aí eu falei, não, eu não vou ter guarda-roupa, eu vou, a minha vida tem que estar aqui dentro, então o que eu tenho de roupa tem que caber aqui, eu vou até mostrar o negócio, por favor. Por favor, pode já abrir esse guarda-roupa. Quarta, aqui estão minhas camisas, eu comprei roupa ontem, ela tá nessa sacola, e a sacola tá ali, porque pra entrar as três camisas que eu comprei, três vão ter que sair daqui. Então eu tô nesse, nesse final de semana eu vou ter essa missão, o que entra, sai, Luke. E aquele cristal, aquele cristal rosa ali? Ah, verdade. Puxa, eu ia ser o olhar aqui. Ele acha que ele vai passar rápido, ele esqueceu que o meu olho faz curva, faz tudo. Você acha que eu vou sair daí rápido? Ele nem falou daquela lareira de planta ainda, eu quero saber da lareira de planta. Ó, isso aqui é uma pedra de sal rosa do Himalaia, né? E aí, qual que é a função dela aqui? Ela tá... Eu não sei se você já viu esse tipo de iluminária, Luke? Já. Tá. Então você sabe que ela promove, ela libera íons negativos no ar, né? Então a função dela não é simplesmente dar uma luz bonita e agradável, né? Mas é essa questão de ter uma arquitetura saudável. Então ela, através da liberação de íons negativo, ela vai equilibrar os íons positivos que os equipamentos, né? Eu tenho uma TV aqui. Os equipamentos, computador, celular, eles liberam íons positivos. E aí essa pedra, ela vai neutralizar, liberando íons negativos. E essa estabilidade faz bem pra saúde. Então por isso que ela fica na cabeceira da cama. Por falar em cabeceira da cama, você tem esses tijolinhos aí e tem essa cabeceira. Me explica, você falou que a casa é ecológica. O que que o tijolo tem? Tem um tijolo especial, alguma coisa? Sim, Luf. Aqui a casa foi toda construída com o tijolo modular de solo cimento, que o nome popular é tijolo ecológico, né? Então, são blocos de 30 centímetros de comprimento, 15 de largura e 7,5 de altura. Então ele é um tijolo estrutural, né? Ele pode ser feito até dois pavimentos somente preenchendo os buracos dele com graute de concreto. E aí ele se sustenta. Embora que eu tenha estrutura metálica, né? Que são todos esses elementos pretos, eu tenho duas torres na casa que estão estruturadas direto no tijolo. E ele dá o acabamento, né, Luf? É, a gente já não precisa usar tinta, não precisa usar massa corrida, não precisa usar um monte de coisa, ela já se torna mais ecológica. Agora, assim, você é uma pessoa em que é muito parecida comigo pelo que eu tô vendo, que já acorda com a luz do dia, porque eu não tô vendo cortina. Cara, eu vou simular, eu vou simular o que eu vejo quando eu acordo. Não repara no banheiro ali, ó, fecha a porta. O seu banheiro também é transparente, a gente vai... Gente, olha esta casa. Tá, então antes da gente mostrar essa parte que eu tô meio chocado, me fala dessa lareira TV aí, que eu tô gostando desse tijolo também que é diferente. Porque o tijolo dessa área é um tijolo diferente. Exato. Aqui, Luf, eu tenho... deixa eu mostrar na lateral. Ela tem uma profundidade de 75 centímetros, que ela é projetada pra fora da casa, né? Então, esse é o limite da parede da casa. E aqui, eu fiz... realmente, quando eu tava na obra, as pessoas falavam, ah, você vai ter uma lareira. Eu falei, meu Deus, eu moro em Limeira com esse calor do sertão aqui. Não vai ter ela ali. Então, essa ideia... aliás, você me deu uma ideia, Luf. Eu falo, posso copiar essa sua definição de lareira de plantas? Chiquérrimo, chiquérrimo. Lareira de plantas é lindo isso, gente. Eu já fiquei com a vontade de ter um negócio desse. Porque, olha que coisa linda. Agora, gente, presta atenção em termos de... Porque você tá assistindo o nosso programa, você gosta de decoração e, às vezes, você tá vendo, não tá pegando qual é o fio da meada. Você tá vendo que todos os vasos são de barro. Então, significa que quando você coloca essa harmonia dos iguais, você transforma isso de uma forma muito elegante. E você tá vendo que todas as plantas também seguem mais ou menos a mesma história. São meio Espada de São Jorge ou parente do Espada de São Jorge. São todas dracenas, né? Que era a antiga Sanseviera, depois mudou de nome. Entendeu? São todas da mesma família. Então, isso você tem um vaso da mesma cor, as plantas parecidas, é por isso que fica chique. Mostra sua cabeceira de novo, faz favor. O armário em cima da sua cama, lá, a prateleira. Olha lá, mesma coisa. Você tem uma harmonia dos três ali no meio, as duas fazendo aqui. Então, essa arrumação é muito boa. E tá todo mundo aqui me perguntando, eu até sei o que vai acontecer. O que é aquele negócio na parede do lado esquerdo ali? É um porta-vélo. Antigo também. Muito lindo. Bom, então, aqui a vela derreteu, mas normalmente ela aponta pra fora aqui. Porque eu gosto muito dessa questão da luz, dessa luz amarelada, dessa luz quente, né? Então, de vez em quando eu acendo uma vela aqui pra ficar com aquele balanço da luz da vela do lado da cama. Eu gosto muito. Lindo. Bom, agora já que você virou da cama pra lá e a gente viu, agora você pode virar e mostrar pra gente aquele banheiro. Então, vai. Luffy, quando eu acordo, é legal você ter falado. Olha... Mudou minha vida, tá? Mudou minha vida de verdade quando eu me mudei pra essa casa. Porque ali eu tenho a face leste, que é onde o sol nasce. Nossa. Então, eu era um cara que eu tinha um pouco de preguiça de acordar cedo, né? E quando eu me mudei pra cá, o simples fato de assumir que a gente vai morar num loft, que não vai ter cortina, e acordar com a luz do sol todos os dias, 15 pra 6 da manhã, é uma coisa que mudou de verdade a qualidade do meu desempenho durante o dia. Eu sou assim. Então, é uma coisa que pra mim mudou muito, assim, a minha rotina. Eu tô com o coração disparado, pessoal. Essa casa é incrível. Agora, todo mundo vê você tomando banho, ou você tem alguma coisa que você tampa ali? Não, olha... Aqui, bom, primeiro tinha a porta, né? Que deselegança da minha parte. Deixar a porta aberta. Mas é um painel, né? Chique. E aí, essa madeira é uma madeira que eu adoro, que é a mesma da porta, é a Guaiovira. Tá, linda. A Guaiovira é uma madeira do Sul, da América do Sul, linda, linda. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí, esse banheiro, cara, é um caso sério. Então, ele tem o mesmo piso da casa. O que é o que o piso da casa? Mostra o piso da casa aí, é o que que é. Ele é um piso de bambu, é um assoalho de bambu maciço. Meu Deus, que sonho. Que sonho. Que sonho. Que é um piso ecológico. Total. É lindo. Nossa, que demais. Paulo do céu, sabe quando você tá entrando na casa dos sonhos? Casa dos sonhos. Aí a gente chega aqui, olha a pia. Olha a pia, um vaso de barro. E a torneira é o que fiz, Ju. Que luxo. Não, para. Eu fiz com uma bica de cobre. Chique. Nossa, aí você só furou o vaso. Não, o vaso já vem furado, né? Lá embaixo. Não, né? Aí eu adaptei o ralo no furo do vaso. Que chique. Meu Deus. E a bancada? A bancada de madeira de teca. E nem tem armário embaixo? Não, não tem. Aonde que você guarda suas coisas de banheiro? E aonde você guarda suas coisas de banheiro? Tipo, tudo. Fica tudo no depósito. Ah, tem no depósito, tá. Fica no quartinho. No quartinho. Eu quero, todo mundo quer ficar sabendo assim, como que você faz pra ficar no banheiro e ninguém te vê? Olha só. Bom, essa daqui, a cabana é nova, tá? A cabana surgiu agora na quarentena. Meu Deus, eu tô apaixonado. O banheiro, Lúcio. Eu plantei todas as árvores tapando a visão dos vizinhos. Então, elas foram estrategicamente plantadas pra que nenhuma janela de vizinho, tá vendo? Ali tem uma janela de banheiro de vizinho. E aí, banheiro com banheiro, né? O vidro dele é um vidro opaco. Então, essas árvores, elas vão crescendo e elas dão a privacidade que eu preciso. Mas você tá louco? Na verdade, quando alguém entra no terreno, você tem uma visita aí, você não pode ir ao banheiro porque tá tudo transparente? Você não tampa com nada? A gente tem que avisar a visita. Só se você passou lá perto, apanha de chicote, hein? Gente do céu! Assim, é uma mudança muito doida agora. E esse espelho dentro do chuveiro, ele não estraga? É pra ver se lavou direito, né? Ele não estraga pegar água no chuveiro? Eu gostei dessa ideia. Não, tá longe, né, Luffy? Aqui tem dois metros e dez. Ah, eu vou fazer isso. O chuveiro fica longe. Eu amei isso! Muito bom! Gente, tô um pouco chocado aqui. Ainda bem que eu tô sentado, se não ia cair. Porque você tem ele transparente mesmo. Você mora sozinho? É. Eu moro sozinho. São duas portas de vidro, Luffy. É, porque se a porta fosse uma... É uma porta de vidro dentro e uma porta de vidro fora. Uma coisa que daria pra ser feita era uma porta que é espelhada por fora, mas por dentro é transparente, né, gente? Pode ser uma solução, se você quiser. Pode ser só a casa. É, quem tem... Eu não tenho essa preocupação, né, Luffy? Mas quem tem, certamente pode usar desse artifício. Gente, eu tô muito apaixonado. Pode continuar rodando aí, que eu quero ver tudo nos detalhes. Ó, isso aqui é um negócio que eu gosto muito, Luffy. É um deck de madeira, então o box do banheiro, ele tem uma caída, né, então é um concreto impermeabilizado. E aqui eu tenho um deck de madeira de teca, carbonizado. Tem uma técnica japonesa que chama Shousujiban ou Yakisuj. É uma carbonização, você bota fogo na madeira, trata ela pra tomar banho pisando aí num elemento natural, né? Então é uma coisa gravada. Aproveita que você tá nessa rampa aí, já mostra pra gente essa história dessa rampa aí da coisa ou depois você mostra porque é uma surpresa? Qual que é o esquema aí? Eu acho melhor mostrar depois. Pode ser? Pode. Então vamos continuar rodando. Gente, olha ali, mais dois vasinhos no chão. Esse sofá é sofá-cama, pelo jeito, que se tiver visita pode dormir, né? É. Tô muito apaixonado por essa casa, pessoal. Se você tá assistindo esse vídeo agora e você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, né? Tá ali o botão inscreva, você ative o sininho pra você receber notificações e ficar assim, ó, com a boca aberta igual eu tô agora. Voltando aqui, então, a gente acabou de sair, Luf, do loft na parte íntima. Em cima da cama é concreto e em cima daqui já é madeira, é isso mesmo? O teto? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Aqui eu tenho uma laje de painel de concreto, né? E a casa toda é um forro de madeira de teca. Mas a cama, Luf, assim como a área de serviços lá fora, a minha casa tem duas torres, né? Uma do lado esquerdo e uma do lado direito. E isso aqui é a laje que sustenta o reservatório de água e trava a torre, porque a torre tem pé direito duplo, né? Tem sete metros de altura. Perfeito. Então, eu deixei o forro aparente, o concreto da laje painel. Perfeito. Nossa, maravilhoso. E aqui, ó, acho que é até legal falar, ó, aqui, Luf, tem um dos pontos da arquitetura sustentável, que é a circulação cruzada de ar. Então, o que que acontece? Eu faço janelas de admissão para entrar, para captar o ar de fora. Eu tenho um telhado de uma água inclinada. E aí eu tenho janelas de exaustão, venezianas de exaustão. Então, o ar, ele entra por aqui, o ar quente é menos denso, ele sobe, e ele faz a exaustão natural pelas venezianas. Então, o tempo todo, eu tô jogando o ar quente que acumula da casa para fora, quando tá ventando, e quando não tá ventando, eu aciono os ventiladores de teto. Vocês estão entendendo que ele usou a própria natureza mesmo, já que o ar sobe, então ele fez o telhado para poder estimular o ar quente a sair, porque é uma cidade muito quente, muito legal. E como é que são essas janelas? Elas ficam constantemente abertas? Essas aí em cima das portas? Não essa, do outro lado. Do outro lado. Ah, aqui são as venezianas. Então, elas ficam abertas, elas têm uma tela mosquiteiro, né? Mas elas ficam o tempo todo jogando o ar para fora, né? Porque foi o que você falou, é uma cidade muito quente, né? É, deixa eu ver aqui se aparece. Olha o que voa lá. Tem uma telinha perfurada lá. Tô vendo. Nossa, gente, demais. Vamos voltar lá dentro. Muito legal. Então, isso é importante. E esse de teto ficou lindo. A gente tem, assim, o desenho da arquitetura, ele tem que ser funcional, né, Luffy? Então, não adianta a gente fazer um negócio que é bonito e depois não funciona. Então, existe tudo que tem um porquê, né? Então, a gente tem a inclinação do telhado, ela é... Pensável. Existe para que qualquer coisa, né? Você sabe o que é isso aqui? Isso é de fazer tijolo, não é? É. Era do meu avô. Que legal. Olha aí, já tem a quem puxar. Maravilhoso. E eu tô vendo que nem tem nenhuma parede que divide o ambiente. Todas as paredes que você tem, elas são baixas e para cima é vidro, né? Isso. Foi o partido de projeto que eu usei. Eu peguei a altura de 2,10, que é a altura padrão de porta, e eu elevei a alvenaria até essa altura, Luffy. Dali para cima é tudo vidro. Você viu muito bem mesmo. Olha que legal. Dá para acompanhar essa linha, né? Muito. As paredes não tocam o telhado. O telhado. Demais. Gente, quem está chocado, escreve comentário aí. Aproveita para seguir ele no Instagram. Está aqui. Você vai achar todas as informações que eu sei que você já está doido que nem eu. Vamos ver mais. Espera aí. Aí você tem aquelas cadeiras lá embaixo do aquário, mas lá não é a sua mesa. É a TV. A visita senta lá e fica vendo a TV, que é o aquário. Mas aí é uma mesa? Isso se transforma em uma mesa? Não. Só está guardada aí. Não. Não, eu estou brincando, Luffy. Essas cadeiras aqui eu guardo aqui, mas elas são usadas lá fora. Quando recebo visita, eu tenho uma mesa grandona, daí eu tiro daqui de dentro e levo para lá. Tá, tá, legal. Então vamos ver a cozinha. Mas se a pessoa quiser ficar sentada aqui assistindo o aquário, é um bom convite. É um bom convite. Vamos lá, deixa eu ver a cozinha. Então aqui eu tenho um balcão que divide a cozinha e ele tem o mesmo alinhamento do aquário. O aquário foi projetado para ter o tamanho do balcão. É, tique de arquiteto. Não, isso é perfeito. Gente, esse piso de bambu está tipo sonho da vida. Essa bancada também eu adoro, porque eu já tinha essa bancada, Luffy, e aí eu projetei o tamanho do balcão em função da bancada de madeira que eu já tinha, que era uma bancada de marcenaria de um primo meu. Maravilhoso. E a sua bancada interna é de ardósia? É uma ardósia que eu pedi para que não recebesse o acabamento final de raspagem para que ela ficasse lisa. Então eu não queria que ela ficasse lisa. Eu queria ela rugosa. Perfeito. Então dá para ver pelo reflexo, eu acho. Dá sim, perfeito. Ela é toda irregular. Eu acho lindo. Nossa, maravilhosa. Vai girando aí para a gente ver. Aí a gente tem aqui a bancada com pia. Então assim, isso aqui é um negócio que eu falo para todo mundo, qualidade de vida. Meu, bota um lixinho embutido. Você acha? Eu não pedi lixinho embutido porque eu fico sempre achando que esse buraco vai ficar sujo. Não, imagina, ele é todo vedado. Nossa, eu adoro. Porque ele acaba ficando... Mas isso aí é um negócio de alumínio que você coloca aí dentro? Vou pedir isso. É um cestinho de plástico. Nunca deu problema no cheiro, viu, Luf? Perfeito. Conta mais. Gente, olha isso. Olha o cicrinho. Aqui eu tenho meus... Você reaproveitou caixas de vinho para poder fazer suas prateleirinhas? É. Então aqui eu guardo minhas coisinhas aqui, penduro as tícaras e são dois armarinhos funcionais. Ó, mais uma vez, não é que ele pendurou qualquer trem ali para poder falar que reaproveitou, não. Ele colocou duas coisas iguais, bonitinhas, simétricas. A gente tem que entender essas coisas, gente. Quando você coloca o reaproveitado, você também tem esse design bonito. Você vê que também é parecido com aquela outra caixinha ao lado do fogão. Conta aí para nós. É isso aí, ó. Ali eu guardo minhas ervas de chá, cúrcuma, tempero. Fica tudo guardadinho ali dentro. E como você disse, né? É uma outra caixinha que faz par com aquelas ali. Entendeu, gente? Muito bom. O que mais você tem para contar para a gente daí? Olha, uma coisa que eu acho importante a gente falar, Lúcio, é que esses armários aqui, eles são a mesma madeira do meu forro de teca. Maravilhoso. Tá vendo? E aí, o que aconteceu? Você usar poucos materiais também é legal para casa, né, cara? Você não ficar misturando um monte de materiais, né? Não, e outra. Eu que fabriquei, né? Então, sobrou forro do teto, sobrou madeira do forro. E aí, eu mesmo fiz, eles são lambris, então ele tem esse encaixe macho fêmea. Aí eu parafusei uma trava, comprei a dobradiça, pedi para o serraleiro fazer uma estrutura em metalom, ferro. E eu mesmo fabriquei todos os armários da cozinha. Que legal, cara. E você tem uma, a cozinha também é toda de bambu, né, no chão. E você tem uma mesa aí. Tem uma mesa de peró barrosa de demolição. Que chique, gente. Aí, o que eu fiz no jogo, né, Luque? Eu tenho a mesa toda desenhadinha, tal, e um banco bem clean. Muito lindo. Tá vendo, gente? Olha o tamanho desta mesa. Então, é essa daqui que vai aquelas cadeiras embaixo do aquário, uma mesa de oito lugares. Nossa senhora, gente. Olha isso. Conta para a gente dessa área, mas você não põe carro aí, não. Você tem carro ou tem só bicicleta? Então, eu tenho carro, sim, mas isso aqui não foi projetado para ficar carro. Olha isso. Então, na verdade, a garagem, né, Luffy? Eu costumo brincar assim, eu sou arquiteto, quando eu vou projetar, eu falo, poxa, é um desperdício tão grande você fazer uma sala de carro. Porque uma garagem não é mais é do que uma sala de carros, né? Isso tá maravilhoso, cara. E ali era o que que... Aqui são aquelas... Não, aqui eu uso, na verdade, o abrigo de automóveis, ele é a minha área de lazer. Porque ela é uma área coberta e é uma área que tem dupla função. Quando eu preciso parar com o carro, eu paro ali. Mas eu tenho essa área de receber gente, eu tenho uma churrasqueirinha e uma pia lá fora, né? Não, pode mostrar para a gente o que que tem nessas bagunças aí, desses de vidro aí, que eu quero saber agora. Onde é que eles podem ter as bagunças? Isso aqui é um banheiro? Eu vou entrar lá já, aqui é um banheiro, ali é uma área de serviço e ali é o depósito, é o quartinho das ferramentas. Ô gente, quer dizer que a visita também vai no banheiro transparente? Você vê ela sentada no vaso? Você quer ver, ó? Só que o vidro é opaco, Luffy, você não vai enxergar ninguém, você só vê o vulto, tá? Você vê o vulto da pessoa no vaso. Gente, tem que ter um desprendimento também, para poder ser isso. Aí você está ali bem feliz, sentada no vaso, passa uma pessoa, ai, desculpa, eu estava cortando o jardim. Ai, meu Deus. Então esse aqui é o banheiro externo, né? Aí tem também um lance aqui, que eu gosto de fabricar minhas pias, meus lavatórios. Que ótimo, você fez com uma gamela de madeira. Muito bom, muito bom. E aqui tem um coveirinho para quebrar um galho, quando eu vou mexer no jardim, quando eu vou cortar grama, eu tomo banho aqui fora. Entendi. Vamos ver mais os outros cortes. E tem essa vista, né? E tem essa vista. A vista de dentro e de fora, gente. A gente tem que fazer essas adaptações aí. Porque eu sou uma pessoa que ficou agora pensando no... Gente, olha essa vista, que coisa impressionante, cara. Você criou um paraíso, Paulo. Um paraíso, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esses quartinhos aqui, que eu quero depois saber daquele lago lá. Ai, Luf, você só não vai abrir meu quartinho da bagunça. Ah, o quê? A pessoa está com um chãozinho de... Como é que vai? Um chãozinho de bambu, um vasinho aqui, outro ali. Eu quero saber que é a bagunça. Olha esse varal que inteligente. Esse varal, eu acho legal você mostrar também para as pessoas que te acompanham, Luf. Porque, cara, ele quebra muito o galho, né? Eu mesmo montei, a gente coloca esses ganchinhos, está vendo? Pronto. E aí você passa o fio, ele vai cruzando para lá, cruza, vai embora, tal, tal. Cara, cabe roupa, muita roupa aqui. Está resolvido. Ela seca abrigada. Eu tenho uma porta ali, né? Então, eu tenho ventilação cruzada também aqui, sobra as duas portas, o ar passa, a roupa seca rapidinho, não precisa botar nem no sol, viu? Vira para o chão, que eu quero ver um pouco de bagunça, pelo menos para me sentir normal. Cadê o chão? Ah, tem uma bicicleta. Ah, o que é isso? A máquina de cortar. Que legal. Essa ali é a Ferrari. E cadê a sua máquina de lavar roupa? Está por aí também. Fica aí o tanque, uma máquina de lavar roupa? É uma máquina de lavar, ali está o reciclável, amanhã vai passar o caminhão do reciclável, eu separo ali, e aí é uma máquina e um tanque, um tanque grande, né, Luf? Sim, parabéns. Cara, simples de tudo, tá? Eu achei que a gente ia achar bagunça, mas ele não é da bagunça, ele é ótimo. Adorei. E a outra portinha, o que que é? A outra é segredo. Adoro revelar segredos. É uma sauna. Você vai me obrigar? Você vai me obrigar a mostrar o meu quartinho de ferramenta? Estou passado. Aqui é uma verdadeira bagunça, Luf. Aqui é produto de limpeza, meus produtos de madeira, minha bike. Gente, a bicicleta você tem vários bikes. Antes de eu inventar alguma coisa, eu testo na minha casa. E aí quando dá certo, eu faço nos meus projetos. Então aqui, se você observar, acaba o forro de madeira, que é o mesmo forro de madeira que veio lá de dentro da casa. Olha a continuidade. Nossa, é muito demais. E aí, eu tenho aqui uma situação que eu não ia fazer churrasqueira quando eu projetei a casa. Eu falei, ah, eu vou usar uma churrasqueira portátil. Tá. Só que aí, sobrou, entre aspas, esse espaço. E aí, eu falei, não, então eu vou diminuir a área daquele quartinho de ferramenta, eu vou empurrar, aí eu crio uma pia e uma churrasqueira, beleza. E a churrasqueira, ela fica desabrigada. Então, se está chovendo, não vai rolar churrasco aqui. Tá. Porque, só que o que eu fiz aqui, Luf? Eu peguei e coloquei uma bancada de madeira e fiz aquela técnica de carbonização que eu falei, pra provar pras pessoas que a madeira não tem nenhum problema de tomar sol e chuva. Ela fica com essa aparência mais envelhecida, mas, cara, essa bancada está aqui há seis anos, sabe? Maravilhosa. Maravilhosa. Agora chegou o momento da gente falar daquele lago. Esse é o lago Vitória. Nossa, gente, ele tem Vitória Régia. Essa é Vitória Régia. Cara, isso aqui é uma longa história. É um... Ah, olha o Barreco Selvagem lá, ó. Gente, você mora em Iotim. Ele mora em Iotim, gente. Eu disfarcei. Ah! Que coisa linda, menino. Esse lago, Luf, ele foi planejado a casa, né, pra mostrar pras pessoas. Aqui a gente tá, aquele pavilhão que acabamos de conhecer. Aham. A casa foi projetada como se fosse um U. Ah, tá. Então, ali, Luf, eu tenho um projeto pra uma ampliação que vai conectar na passarela, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá. Pra essa casa virar uma casa de três quartos, né? Ah, entendi. Você ainda vai fazer um outro pavilhão lá. Exatamente. Então, assim, quando houver necessidade de ampliar a casa, existe programado pra ter ali um pavilhão. E a ideia é que o lago fique no centro da casa. Então, qual que é a função do lago? Ela não é só estética, né, Luf? Eu fiz o lago... Como eu falei, aqui na minha cidade é uma cidade muito quente. Tá. Ela é seca. Então, ele tá promovendo um microclima através da evaporação. Essa superfície tem quase 70 metros quadrados de área. Ela fica evaporando e melhora a ambiência da minha casa. E eu chamei de lago Vitória porque, cara, faz quatro anos que eu luto pra que esse lago atingisse a estabilidade natural biológica de ficar com a água limpa sem precisar ter um mega filtro. E isso aconteceu magicamente no ano 2021. Mas aconteceu com o quê? Com a Vitória Regia limpando? Porque ela vai limpando? Foi um processo, Luf, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma corredeira aqui em casa, né? Lá embaixo eu tenho um riacho artificial, né? Então esse lago transborda, ele vai através de um córrego e lá embaixo eu tenho uma piscininha. E aí eu consegui acertar a filtragem dessa piscininha com argila expandida. Foi o que me salvou. Eu joguei uma quantidade enorme de argila expandida, a biologia se fixou nesse material poroso e aí a água ficou estabilizada. Depois eu tenho uma bomba que retorna pro lago, eu vou mostrar lá embaixo pra você. Aliás, vou mostrar já. É, porque meu coração tá dando tilt aqui, meu filho. Vai lá logo, deixa eu ver o que tá acontecendo lá. Ali é um lugar pra fogueira. Então, todos os galhos de árvores que vão caindo ao longo do tempo, eu acumulo ali. Aí depois, quando tem material suficiente, eu asso umas batatas, faço um negócio aí. Que chique. E esse coisa aí é um poço artesiano, né? Aqui é a minha cisterna de água de chuva. Então, eu capto. Olha que legal. Tá aqui do lado, ó. Ali é o meu filtro da... É o filtro da cisterna. Aqui. Tudo aparente, que faça manutenção, né? Muito bom isso. E captar água de chuva, gente, pra poder também ser mais ecológico, mais sustentável, que é a história dessa casa. Um chuveirão. Aqui também, eu tenho um cantinho aqui de... um chuveirinho, né, ó. Então, aqui é pra tomar banho aí, quando tá calor. Meu Deus. Vai lá mostrar pra gente o jardim, que nós estamos aqui doidecidos. Então, ó. Aqui é o lago, então a gente, né, concluindo o raciocínio, é o lago Vitória, porque o meu sonho na minha vida era ter a Vitória Regia aqui. E a Vitória Regia só conseguiria vingar quando a água tivesse boa, né? Então, agora eu consegui ali a cascatinha, né, é o retorno da bomba. Dá pra ver bem a estrutura da casa daquilo aqui, ó. Que perfeito, menino do céu. Que... gente, olha que perfeito. É tudo aparente, fácil manutenção, tudo incrível. Tá cheio de peixe. Tem peixe aí? Tem, eu tenho bastante peixe ornamental, Luffy. É tudo peixinho colorido. Depois, se você quiser, eu jogo ração, a gente tenta filmar. É muito bonito. Tem peixe azul, vermelho, amarelo. É lindo. E olha a Vitória, que coisa maravilhosa. Nossa, o lago Vitória. Tá, gente? E a Vitória por causa da Vitória Regia e por causa da Vitória de ter conseguido fazer ele ficar estável. Não, e essa história de você ter galinhas, marreco, você tem moto? É. É, tem uma moto. Uso ela no dia a dia, viu? Gente, que jardim é esse? Isso aqui é tudo palmito jussara, Luffy. Então, uma árvore, né? Uma palmeira muito especial, né? Muito da mata nativa, né? E essa cabana aí, menino? Qual que é a ideia dela? Então, isso aqui, cara, foi assim. Ano passado, né? Teve toda a questão do isolamento social, pandemia e tal. E aí, eu fiquei trabalhando em casa. E aí, essas duas vigas aqui, ó. Tá? Essas duas vigas. Fugiu foco. Ali. Sobrou da obra de um cliente meu. Eu comprei do cliente, né? E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer a passarela. Que é um ponto que quando eu for fazer a ampliação da casa em um, essa passarela já deveria existir. Só que pra não ficar uma passarela sem nada, eu botei uma cabana em cima. Então, eu fiz essa cabana pra testar a estrutura. Ela tem uma estrutura toda de aço, né? Inclusive o teto é todo de aço. Que é o seguinte, ó. Hoje, a cabana é feita com uma madeira certificada, a madeira tropical, que é a muiracatiara. Que é essa madeira linda aqui, ó. Uau! Nossa, que coisa linda. E ela tá exposta, né, Luffy? Deixa eu te mostrar por fora aqui, ó. É só a madeira, tá vendo? Tô vendo. E ela resiste bem ao sol e à chuva. Ela tá resistindo. Mas o que eu vou fazer? Eu comprei esse material aqui, ó. É uma manta térmica. E essa daqui, ó. É uma membrana hidrófuga. Então, eu vou encapar a minha madeira por fora com uma manta térmica. E com uma manta que vai jogar água pra fora e não vai deixar a água penetrar. E colocar a madeira que eu mostrei pra vocês aqui embaixo, ó. Tá, para não estragar o telhado, né. Eu vou colocar a madeira. Tá. Então, vai virar na horizontal. Então, vai virar umas telhas em escamas. Uau! Nesse sentido longitudinal, pra que a cabana efetivamente fique... Com cara de cabana. Melhor, mas bem acabada. Pra não judiar tanto essa madeira aqui. Que, na verdade, a finalidade dela é... Era só interna. Interna. Então, é a cabana... Todo mundo que vê fala, ah, é a cabana que você faz meditação. Eu falo, eu ainda não faço meditação. Mas o dia que eu fizer, a cabana já tá pronta. Já tá pronta. Gente, que lindo. O que mais você quer mostrar pra gente? Aí, ela tem janelas que abrem, né. Essa janela, ela pode virar até uma mesa. Ela vai virar uma mesa. Eu vou colocar aqui um... Uma cordinha, né. Um cabinho de aço. E aí, são três janelas que vão virar mesas. E aí, elas vão provar aqui. Mas não deu tempo de eu mexer com isso ainda. Nossa, que astral. Que astral. Gente. E aqui dá pra ver. Então, eu já dormi aqui. Então, assim, quando o sol nasce, né. Ele nasce lá. E é maravilhoso. Uau! Olha o riacho. Que demais. E lá embaixo, você falou que tem uma piscininha, mas é uma piscininha de nadar ou é só um pocinho? É só o filtrinho do lago. É uma piscina feijão de 2.500 litros. Daquelas piscinas infantis. Entendi. Gente, eu tô muito chocado. Olha isso. Olha isso. Não. Por favor, vira pra você. A câmera. Ô, Paulo. Eu tô em estado de choque com a sua casa. Ela é linda. Ela é astral. Ela tem porquê. Ela tem alma. Ela tem tudo que a gente gosta de ver numa casa e mais, né. Parabéns, Paulo. Realmente, você brilhou nesse projeto. Todos os mini detalhes, acabamentos, na decoração, nos porquês, sabe, nas memórias afetivas. Tudo muito emocionante, assim. Eu tô muito feliz de você nos convidar e nos permitir, né, conhecer mais da sua casa, do seu estilo de vida. Arquitetura da felicidade pra quem visita também, viu? Quando a gente fala arquitetura da felicidade, o que a gente tá querendo dizer é você materializar a sua filosofia de vida. E a minha vida é isso aqui. A minha vida é uma vida de desapego material, simples, com objetos de valor afetivo, ligado à natureza. E quando a gente consegue transportar esses valores pra materialização, e por sorte o meu trabalho é fazer isso, poxa, você não tem, não tem definição que não seja felicidade. Eu quero mais uma vez te agradecer mesmo por nos receber. Foi uma delícia essa visita. Quebras de padrões, encantamentos, mil soluções. Realmente, tô muito feliz. Obrigado, Paulo, de verdade, viu? Adorei. Eu que agradeço, Luf, sou seu fã. Eu acho que o trabalho que você faz de mostrar isso pras pessoas é fundamental, porque eu sou arquiteto e eu acompanho o seu trabalho, e pra quem não é arquiteto, eu acho que você mostra com um bom gosto tão grande as coisas, uma curiosidade muito grande. Isso faz com que toda a cadeia de construção, ela ganhe, porque você traz ótimas referências. A maioria das coisas que você mostra são coisas simples. Então, assim, de verdade, as pessoas, elas conseguem extrair do seu conteúdo uma melhoria pra fazer uma adaptação, às vezes só um arranjo de layout, ou pensar fora da caixinha, como é o caso dessa casa aqui também. Gente, se você assistiu esse vídeo, eu queria te recomendar voltar lá no início e assistir tudo de novo, porque existem vários ensinamentos de vida nesse vídeo. como viver feliz dentro de casa. Paulo, bem-vindo à minha vida, porque agora a gente vai ser amigo, meu filho, já era. Adorei. Um grande abraço, amigo. Conte comigo, e foi um prazer imenso poder mostrar um pouquinho pra você da minha casa, e tem um monte de casa também, de cliente pra mostrar, sempre nesse conceito. Então vai ser um prazer trazer esse conteúdo aí pra você. Que legal, e a gente quer, né, gente? Então, um grande abraço, muito obrigado, amei. Vou ficar agora sonhando com essa casa. Tchau, valeu, Paulo. Valeu, obrigado. Tchau. Oi, Luffy, boa noite. Você deve estar se perguntando, Paulo, o que você está fazendo dentro do lago à noite? E mostrar a minha filhinha, minha filha crescida, Vitória. Luffy, olha o que aconteceu hoje. Olha o que aconteceu hoje. Cara, eu estou aqui a 1,70m de profundidade, mas eu não poderia deixar de mostrar isso, tá? A primeira flor da minha Vitória Régia aqui no lago de casa. Uma coisa maravilhosa que eu compartilho aqui com vocês. O símbolo maior da arquitetura da felicidade. Um beijo pra todo mundo. Pessoal, fiquem com ela. Linda, maravilhosa. Tchau, 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 tchau. Amém.